E falta o centroavante, camisa 9, fazedor de gols. Fasenca, de fato, é uma posição que o próprio Abel já falou sobre isso, falando inclusive sobre um perfil que ele gostaria ali, um jogador mais pronto, que até conhecesse mais do futebol brasileiro, e que a gente ainda não viu chegar, e não viu nada avançando muito, né, Fasenca? A gente tem alguma novidade sobre esse 9, que de fato o Palmeiras monitora, né? A gente tenta descobrir essa história do 9, mas está guardado bastante as sete chaves. Eu dei uma sugestão, sugestão, tá, gente? Isso aqui é uma opinião minha, que eu tentaria fazer esse negócio se eu tivesse a condição, que é o seguinte, vamos lá. O Benfica, ele está buscando no mercado um lateral esquerdo para desenvolver, né? O futebol português contrata muitos bons laterais aqui do futebol brasileiro, né? A gente tem um histórico aí de alguns nomes que recentemente passaram por lá, né? A gente pega o Gilberto, lateral esquerdo, que jogou no Benfica. A gente vai pegar o exemplo aí do próprio Ender, que está no Porto. Ou então o Matheus Reis, que era do São Paulo, que está jogando bola demais, inclusive, no esporte, atual campeão português. E o Benfica sempre olha bastante para jovens aqui no Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque o Vanderlei é um jogador que o Palmeiras colocou na chamada vitrine para empréstimo ou venda nesta metade de ano. O empresário dele é o Paulo Pitombeira, que é um cara que tem muito interesse de informação, de fazer negócio com o Vanderlei, tá? Olha que o Palmeiras, ao mesmo tempo, contratou o Caio Paulista. Eu não estou dizendo que eu prefiro A ou B, tá? Eu só estou explicando uma situação. E por que eu estou falando isso? Se o Benfica está de olho no lateral esquerdo para desenvolver, e o Palmeiras tem uma joia com essa chancela de base, dos crias da base, que é elogiadíssima pela Europa. A gente viu uma matéria do Jornal OAS nessa semana, uma matéria desvendando os segredos da base do Palmeiras e tudo mais. Os caras encantados com o que o Palmeiras tem trabalhado com isso. E se isso, logicamente, é algo valoroso no futebol europeu, por que o Palmeiras, pelo intermédio do Paulo Pitombeira, não pode chegar no Benfica? E tentar fazer um negócio envolvendo o Vanderlaan para trazer o Arthur Cabral. Que, coincidentemente, é de quem como empresário? Paulo Pitombeira. Então, se tem dois jogadores com o mesmo empresário, um podendo chegar ao clube português, e o outro em que o clube português admite ouvir propostas, mas propostas que batam na casa de 20 milhões de euros, que eu acho muito caro, se você não quer gastar e nem pode gastar 20 milhões de euros com um jogador centroavante, porque não é o padrão que o Palmeiras vai fazer de gastar um valor tão absurdo por reforços, ele vai pagar bem. Mas não é esse ponto. Então, você pode envolver o Vanderlaan e quebrar esses 20 milhões com o atleta e tentar trazer o Arthur Cabral. Que é um jogador que já passou pelo clube, teve poucas chances, mas deveria ter tido mais. É um jogador rodado de Europa, jogador de competições grandes, de Champions, de Liga Europa e tudo mais. Brigou por chuteira de ouro até recentemente, quando esteve pelo Basel. Foi bem na Fiorentina. E no Benfica tem números mais modestos, mas ao mesmo tempo não que sejam descartáveis, porque eu acho ele muito bom jogador. Centroavante, alto, trabalha muito bem não só com a perna direita, mas com a perna esquerda, muito versátil, e que poderia chegar aqui no Brasil e jogar com o pé nas costas. Por que não tentar um movimento como esse? Eu sei que muita gente sonha. O Gabriel Jesus, gente, já expliquei para vocês isso e repito e reitero. O Arsenal pagou uma bala para ele, quase cerca aí de 50 de euros por um jogador valorizadíssimo. Valorizadíssimo. Esses clubes grandes não emprestam jogadores. Ah, o Arsenal pode emprestar? Não, o Arsenal não quer e não vai liberar o Gabriel Jesus por empréstimo. O Arsenal vai fazer negócio. Clubes grandes na Europa fazem negociações por jogadores. O Mikel Arteta já disse que não tem nenhuma especulação por parte do clube de que quer colocar o Gabriel no mercado, a não ser que alguém venha com algo muito interessante. Então, se o Palmeiras, óbvio, não vai chegar ao ponto de comprar um atleta ainda de 27 anos, muito valorizado na Europa e na própria Premier League, porque se o Arsenal está lá o dedo, tem clube da Premier League que chega para pagar essa bala por ele e não vai ter empréstimo. Então, é algo utópico o Gabriel Jesus. Utópico. Não estou dizendo que é impossível. É utópico. Então, vai em algo que seja muito mais acessível. O acessível seria, vamos lá, vamos pegar o mesmo empresário, vamos colocar o Vanderlan na parada. Benfica, vocês não querem o lateral? Eu tenho um lateral aqui para desenvolver, que muita gente gosta. Eu não acho o Vanderlan essa brastempe toda, mas entende-se que tem quem goste, tem quem não valorize tanto. Então, vamos colocar esse jogador aqui, Pitombeira. É de fato possível negociar o Arthur Cabral? Dá para quebrar o preço do Arthur Cabral com o Vanderlan? Paga uma diferença, se é de fato uma diferença razoável, e faça o negócio. Troca com troco. É, é isso, Facinho. Que a gente, enquanto, a gente não tem algo mais quente vindo do próprio Palmeiras em relação ao centroavante, a gente fica nessas possibilidades. Inclusive, já aproveitando que a gente está nesse tema do 9, muita gente perguntando sobre o William José, Facinho. O que você acha desse nome? Tem algo novo sobre? Não, não. Não teve nada. Não teve nada. A questão toda foi o Palmeiras queria entender o modelo de negócio por parte do Betis e não mandou proposta. Me parece que, à época, o Palmeiras achou que os valores poderiam ser muito mais altos. O Betis, em nenhum momento, também ligou de volta. Ó, Palmeiras, se você me fizer uma proposta de tanto, eu te vendo. Então, não aconteceu absolutamente nada disso. Não há, naquilo que eu tenho de informação, nenhum movimento para trazer o William José. até a próxima. AMO